Pela Série A, Mauro, o Atlético venceu o Ceará no Mineirão e lidera o Brasileirão com 100% de aproveitamento moral, hein? Vamos ver na reportagem. Quem esperava ver o Atlético com aquele ritmo intenso dos outros jogos teve uma surpresa. O time criou poucas chances no primeiro tempo. O forte calor certamente prejudicou o fôlego dos atletas. E o Ceará, que apostou nas jogadas de contra-ataques, quase se deu bem em duas jogadas pela esquerda e uma pela direita com Rafael Sobbs. E essa bronca aí do capitão atleticano Hever no intervalo surtiu efeito, mesmo que o primeiro lance de perigo do segundo tempo tenha sido de Lima, do Ceará. Os donos da casa acordaram. Aos 24 minutos, Marrone foi puxado na área por Gabriel Lacerda. Pênalti que o próprio Marrone converteu em gol. Com direito a dancinha na comemoração. E ele só não fez mais um logo depois, porque Fernando Pras não deixou. Já nos acréscimos, o Ceará foi com tudo em busca do gol de empate. O Atlético se defendeu e na sequência saiu rapidamente em contra-ataque. Aos 46 minutos, Marquinhos lançou Marrone, que ganhou dos zagueiros na corrida e tocou na saída do goleirão. 2 a 0, placar final no Mineirão. O galo segue embalado no Brasileirão com 100% de aproveitamento nas três primeiras rodadas. O próximo desafio será fora de casa, na quarta-feira, no Engenhão, diante do Botafogo. Sim, 100%. É o nosso objetivo, esse campeonato. Todo mundo sabe, mas é o que a gente fala aí no dia a dia, que é jogo por jogo, cada jogo é uma final e a gente vai jogar sim. Obrigado. Obrigado.